Ela mora na lua e vê a terra como paisagem na janela Ela mora na lua que vai dar na minha mente como semente Germina, ela é linda Ela é uma rosa de sobrenome rosa Ela é uma rosa de sua levada Me faz sentir bem como ninguém jamais ousou Ela fica na chuva Me convida Se divide, se multiplica Me excita Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela mora na lua e vê a terra como paisagem na janela Ela mora na lua que vai dar na minha mente como semente Germina, ela é linda Ela fica na chuva e me convida Se divide, se multiplica Me excita Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Ela não existe Isso não faz a menor diferença Estar Era no edificio Estou mais com a minha loja de vida Estar Estar Legenda Adriana Zanotto